R$3.500, simplesmente um absurdo nesse notebook gamer. Fala aí galera, como é que vocês estão aqui? É o Lipe. Ontem à noite eu já trouxe um vídeo pra vocês de promoções que estão malucas que estão rolando no Mercado Livre. E eu falei assim, cara, não acredito que eu vou ter que gravar outro vídeo e não só vou gravar, eu vou comprar agora com vocês. Olha que absurda a promoção que está rolando do notebook Lenovo Lock. O Lenovo Lock é um notebook da Lenovo, ótimo notebook, bom processador i5-2450H, tem teclado retroiluminado, ótimas conexões, um design maravilhoso, tela IPS de 60Hz e especificamente essa versão com RTX 2050. É um ótimo notebook. Agora é o seguinte, geralmente ele estava custando R$4.600, ele chegou a custar em promoção R$4.200, ontem ele ficou em promoção por R$4.000. Mas olha só isso daqui que absurdo e se liga só também. Eu estou fazendo agora, eu não tinha, estou fazendo exatamente nesse vídeo um grupo de WhatsApp pra vocês, porque, meu, está aparecendo umas promoções tão absurdas que às vezes eu não consigo dar tempo de fazer vídeo. Então entra no primeiro link aqui da descrição, eu vou fazer um grupo do WhatsApp, estou fazendo agora, novo. Entra aí e que eu vou mandar lá todo dia algumas ofertas, poucas ofertas, só realmente ofertas boas. E quando tiver esse tipo de oferta também, cupom top, eu vou mandar lá. Mas a questão é o seguinte, clica aqui no link da descrição, entra no WhatsApp e depois entra também no link do produto, do Lenovo Lock e confere. Como é que vai funcionar? Olha só, vou deixar aqui na descrição o link, você vai clicar e você vai ir já pro site do Mercado Livre. E olha só que engraçado, né? Eu cliquei aqui com essa minha conta e não apareceu, mas com a minha outra conta do Mercado Livre apareceu. Olha o valor disso daqui. Se liga, Lenovo Lock com RTX 2050 i5, 8 GB de memória RAM. Eu vou até conferir aqui agora se essa aqui é a versão que vem com Linux. E assim, nem importa se vem com Linux ou se vem com Windows, né? Depois instala o Windows aqui porque tá valendo muito a pena. Essa aqui é a versão com Linux. E olha o valor disso daqui. 3,899. Mas se você clicar aqui, você ainda vai ter 400 reais de cupom. Mas cara, isso aqui é pouquíssima unidade. Só tem 50 e eu tenho certeza que esse cupom só vai durar hoje. Então tipo, se você tá vendo esse vídeo, cara, e você quer comprar um notebook gamer, vai fundo. Isso aqui é um absurdo. Porque olha quanto que vai ficar. Vou clicar aqui pra poder comprar. E eu vou comprar, tá? Tô comprando agora com vocês. E vamos ver aqui. Inclusive, quando é que vai chegar? Não quero garantir. Vou clicar aqui agora não. Quando chegar isso aqui, já vamos fazer vídeo também. Entrega grátis aqui no meu endereço. Eu vou borrar aqui o meu endereço, claro, né? Pra vocês não saberem aqui onde eu moro. Mas olha o valor total. 3,499. 3,500 reais. Não, calma aí que eu vou ter que pagar isso aqui, né? É possível. Será que isso aqui é em 10 vezes sem juros, cara? Ó, tá falando aqui que já chega em casa. Grátis na sexta-feira. Aqui então. Vou clicar aqui pra poder entregar grátis na sexta-feira. E vamos ver também se dá pra parcelar isso daí, né? E bom, tá aqui então os modos de pagamento. Olha só. Se for à vista, 3,500. Absurdo. Se você pagar no cartão, em uma vez também 3,500. Se for parcelar, tem juros. Mas os juros tá bem baixo. Porque olha só. Em duas vezes, 3,743. A renda compensa. Se você for parcelar até em... Mano, se você for parcelar até em 8 vezes, ainda fica um valor muito baixo. Não é sem juros. Mas os juros tá bem baixo, tá vendo? Cara, sinceramente. Que absurdo. E eu estou comprando neste exato momento. Então vamos lá. Vou clicar aqui em continuar. E tá aqui então. Bora confirmar a compra. Porque, mano, não vou perder tempo, velho. Com esse preço, não dá pra perder tempo. 3,500 reais. Sequer. Olha, antes de lançar o Lenovo Lock. A Lenovo tinha o Lenovo Gaming 3. E era muito mais básico. Não tinha nem RTX. Tinha GTX 1650. E eu nunca vi aquele notebook nesse valor. Então imagina esse aqui. Tá aqui, ó. Tá feito. Compra feita. Tá? Então agora, bora esperar chegar aqui em casa. E dois recados pra vocês. Link pra você comprar. Vai estar aqui na descrição. Entra, confere se você tava querendo. Compra. Não perde tempo. Não tem como comprar mais barato que isso. Segundo recado. Entra também no grupo do WhatsApp que eu acabei de fazer. Porque eu não tenho como ficar fazendo vídeo toda hora que aparecem as promoções absurdas. E também. Eu consegui um cupom do Mercado Livre absurdo. Que eu vou tentar ativar ele amanhã pra vocês. Eu vou testar. Que não vai ser pra esse notebook. Esse notebook já tá no menor valor possível. Vai ser pra alguns outros notebooks que eu vou conseguir também. Então caso você não queria esse. Você quer o ACN Trove, etc. Não vai ficar nesse valor. Lógico. Esse notebook tá imbatível. Mas eu vou conseguir alguns cupons bem legais pra vocês também. Então entra no grupo. Fica ligado aqui no canal. Que eu tô sempre tentando ajudar vocês. Tamo junto, galera. Valeu. E falou.